Vá! Agora o papai chegou Chegou! Vai! O papai chegou Vai! O papai chegou Vai! O papai chegou Vai! O papai chegou Joga a mãozinha pra cima, mãozinha Batindo a palma da mão Já, 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 já É pra indo aí, tá, pra indo aí, tá, pra indo aí, tá É agora É pra indo, tá, pra indo, tá, pra indo, tá Eu vou a verdade, eu vou a verdade, eu vou a verdade Olha o bairro, olha o bairro, olha o bairro E agora! Cois pelo idolo E treme, e treme, e treme, e treme E coida, e treme, e treme, e treme Eime! A próxima ideia de sorteio É isso aí, ó Assim, assim, assim Assim, assim, assim Vai lyrics! Mexe a cabeça e o quadro que vai tremendo É pra segurar, é pra segurar Quem tá solteiro bate na palma na mão Tchá, 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 tchá Tu eu tô solteiro Tu eu tô solteiro Tu eu sou sincero Tu é solteiro É assim ó Eu vou no rubi, você é joão boy Eu vou no rubi, você é joão boy Rubi Rubi É assim ó Eu vou botar a madeira Vou botar Tchá, 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 tchá Cinco, quatro, três, dois, um Joga a mãozinha pra cima, mãozinha E bate na palma na mão Tchá, 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 tchá Agora Uh, senhor Uh, senhor Uh, senhor Uh, senhor Entre-me, entre-me Lobinil, obinil, obinil, obinil Vai Iratul, sa推-te-me Tá bonita do nosso Iratul, tá bonita do nosso Iratul no meu Iratul Iratul E assim ó Arró neo Vá violence Vai 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 É assim ó, é assim ó Treme e treme, endoida e treme, endoida e treme, endoida e treme, endoida e treme Imagina a palma da palma, já, já, já É assim ó, é assim ó Assim, 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 aí se eu te pego É assim ó, delícia, delícia Assim, 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 aí se eu te pego Aí, 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 um, dois, três, vamos lá Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar E vai, e vai, mãozinha pra cima, pra palma, vai, vai Vai no partido, no partido, no partido Vai, não partiu, não partiu, não partiu E treme, 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 e vai, e treme, e agora, 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 faz a pedra, faz a pedra, faz, faz, faz a pedra, faz, 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 é assim, 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 faz, 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 Direita, a direita, divine, a direita, direito, a direita, esquerda, esquerda Foi a galera do irmão aí também, ó Direita, esquerda, apedre, apedre Direita, esquerda, apedre, apedre Direita, esquerda, apedra, apedre É agora! Vai! Vai! Jora airportinha da farinha, me sirve na Unida Vai! Vai! Ei! Eu não falo não! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Agora! Vai! Que coisa louca gente! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Segura, vai! Continua! É assim ó! São amores! Amores que matam! Agora! Innoida! 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 É você quem manda! Joga a manhã! Vai, vai! Vai, vai! É seus games! Qual a coisa do que vê? E saiu. E vinheta. E vinheta. E vinheta. Só você deixou! Faz o coração. Só quem está apaixonado é Belém! Faz o coração. Faz o coração! Joga pro lado e pro outro! Pra um lado e pro outro! Pro lado e pro outro! Pra um lado e pro outro! Eu amo Belém! Quem tem orgulho de verão aí vai tentar Você pede o seu amor E o que fazemos Talvez seja o que a gente cheia Na batida, na batida, vai Agora a ação Eu sei, eu sei, eu sei E a menina Eu consigo mais A volta, vai Jule Jule E tá bonito, tá bonito É assim, é assim, é assim Tá faltando Vocês Mais uma praça, é melhor assim Acabou, acabou Você É assim Lê, 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 lê Vai, chula, vai Lê, 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 lê Jair, jair Sim, oi Fala disso Que vem, meu Ramon Olha só, gente Reflexivamente A nossa polícia militar Vamos fazer as ordens maiores Mandaram o show do Roy Então, sei lá, o que Então...